Boa noite. O tema A Felicidade das Pequenas Coisas também nos faz sentir e ouvir o vento. Eu sinto o vento, o vento que tu amas, o vento de quem dizes ser irmão. E ao ouvi-lo esboçar nas folhas, eu sinto a paz encher o meu coração. Uma paz que vem do teu amor, serenidade que vem do teu olhar junto de ti. Eu tenho toda a força de que preciso para caminhar. Ah, como eu desejo viver intensamente assim, perto de ti, pela tua mão. Talvez um dia, talvez um dia eu venha amar o vento. O vento de quem dizes ser irmão.